Por quantas vezes deixei você Apenas por não saber o que fazer Sem ao menos olhar pra trás Com medo de mim mesmo, sem querer Longe de você Longe de mim mesmo, sem querer Longe de você Longe de mim mesmo, sem querer Por tantas vezes até cansar Apenas por você tentei mudar Já cansei de viver assim Mentindo pra mim mesmo, sem querer Longe de você Longe de mim mesmo, sem querer Longe de você Longe de mim mesmo, sem querer Longe de mim mesmo, sem querer Longe de você Longe de você Longe de mim mesmo, sem querer Longe de você Longe de você Longe de você A CIDADE NO BRASIL